Fala galera do mal, beleza? Já sou o Dinahara, estamos aqui com o Beto do Battlefield Hardline, vamos lá. Acho que vai ser um pouco diferente isso. Tem umas pessoas ali, acho que eu vou ser um camper. Eu converso com você, você não me escuta! Só para com isso, ela me escuta! Sei que isso não é legal não, as pessoas não gostam, mas vai ser diferente. Acho que era o seu camper aí, passou um ali mano. Ah, já era, já passou. Acho que não dá muito certo se é um camper com o Battlefield não, né? Passa ninguém, é mais fácil ir de carro e sair atropelando todo mundo. Caso eu for querer fazer uma zoeira. Acho que eu não vou achar nada mano. Sabe, cansei. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Se eu correr para cá, ver se tem alguma coisa. Ah é amigo, né? Vai tomar um tempo já. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Apesar que não passa ninguém, né? Mas... Vamos ver aqui. Apesar que não passa ninguém, né? Não tem mais? Vai que é uma sorte. Dá uma olhada aqui. E em cima parece que não tem ninguém. Olha ali, olha ali, olha ali. Ah você é o camper! Toma tio! Eita! Cadê ele? Ele deve estar procurando. Olha lá, ele está procurando. Ih, caralho! Que isso? Olha lá, olha lá. Ah, me viu! Filha da mãe! Toma! Ih, cadê? Acho que ele está me procurando. Será que ele vai vir atrás? Normalmente, né? Quando a pessoa é um camper, a pessoa vem e correu atrás. Morreu! Ah! Morreu! Ah! Seu camper e morrer aí é mais vergonhoso ainda. Ah, foi seu camper mesmo. Toma! Tiro! 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 Tiro vai vir mais ninguém não. Aquilo ali foi com pura sorte apareceu. Acho que não vai aparecer mais ninguém não. Não é o exato. Então é isso aí pessoal. Deixa aquele like. Se você curtiu, curta a página do Facebook. Segue aqui também no YouTube. E é isso aí. Até a próxima. Valeu! Tiro! É isso aí e a sha tira. Ch confuse oream. Eu sacred. Você 아마 pode ver mais nada. Millennials. Transcrição e Legendas Pedro Negri